Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Segunda-feira, dia 19 de agosto Vamos meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 19, versículos 16 a 22 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos O homem perguntou Quais mandamentos? Jesus respondeu Não matarás Não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E ama teu próximo como a ti mesmo O jovem disse a Jesus Tenho observado todas essas coisas O que ainda me falta? Jesus respondeu Se tu queres ser perfeito Vai, vende tudo o que tens Dar o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Quando ouviu isso, o jovem foi embora Cheio de tristeza Porque era muito rico Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que tenho que fazer de bom Para ter a vida eterna? Hoje a liturgia da palavra coloca Para nossa consideração A famosa passagem do jovem rico Aquele jovem Que não soube responder Diante do olhar Do amor O qual Cristo olhou para ele São João Paulo II Lembra-nos que naquele jovem Podemos reconhecer a todo homem Que se aproxima de Cristo E lhe pergunta Sobre o sentido de sua própria vida Mestre Que devo fazer de bom? Para ter a vida eterna? O santo comenta Que o interlocutor de Jesus Intui Que não há conexão Entre o bem moral E o pleno cumprimento Do próprio destino Hoje há muitas pessoas Que também fazem No seu íntimo Esta pergunta Se olharmos a nossa volta Talvez pensemos Que são poucas as pessoas Que veem algo a mais O que o homem do século XXI Não precise se fazer Este tipo de pergunta Pois não encontrará A resposta que lhe sirva Jesus respondeu ao jovem Por que me perguntas Sobre o que é bom? Um só é o bom Se queres entrar na vida Observe os mandamentos É legítimo perguntar-se Sobre o sentido da vida Pois hoje é necessário fazê-lo O jovem lhe perguntou O que tem que fazer de bom Para chegar à vida eterna E Cristo respondeu-lhe Que tem que ser bom Nos dias de hoje Para alguns Ou para muitos Tanto faz Parece ser impossível Ser bom Ou melhor Pode parecer até algo Sem sentido Uma bobagem Hoje como há vinte séculos Jesus Cristo segue Nos lembrando Que para entrar na vida eterna É necessário cumprir Os mandamentos da lei de Deus Não se trata do ótimo Mas de seguir o caminho necessário Para que o homem Se assemelhe a Deus E assim possa entrar na vida eterna De mãos dadas com seu Pai Com Deus Efetivamente Jesus mostra que os mandamentos Não devem ser entendidos Como limite mínimo Que não se deve ultrapassar Mas como uma vereda Aberta para um caminho moral E espiritual De perfeição Cujo impulso interior É o amor Dos dias de São João Paulo II Assim no Evangelho de hoje Vemos Jesus Na reta final Do seu Ministério terreno Está decidido A caminhar para Jerusalém Afino de consumar O mistério pascal Ou seja Paixão, morte e ressurreição Entretanto O jovem Corre atrás dele E ajoelhando-se Diante do mestre Soltou aquilo Que estava Entalado Do coração Que farei Para herdar a vida eterna Esta pergunta É minha É pergunta tua Pois todos nós Queremos ir para o céu Aliás O instinto natural do homem É a vida eterna Portanto Portanto nada Absolutamente preenche Este vazio Da alma Que nasce no coração Do homem Logo a seguir A expressão de Adão E Eva No paraíso Das delícias Celestiais Mas afinal Quem era este jovem A Sagrada Escritura Não diz quem era E nem como se chamava Tampou Onde morava E quem eram Seus pais Mateus No capítulo 19 Versículo 16 Diz somente Alguém Marcos Capítulo 10 Versículo 17 Apenas um homem Lucas Capítulo 18 Versículo 18 Certo homem De posição Todavia tudo indica Que era alguém Dedicado E educado Muito irreverente Diz Ajoelhou-se Diante de Jesus Mateus No capítulo 19 Versículo 20 Refere-se A esse homem Como jovem Não interessa Saber Quem era Senão A preocupação dele Pela vida eterna O que vemos Nos textos citados É que procurou Jesus Procurar Jesus Como fonte Da salvação Nossa deve ser A mola impulsionadora Nas nossas buscas De realizações Visto Que somente Nele E por ele Temos a vida Em plenitude Repito Visto que somente Nele e por ele Temos a vida Em plenitude Pelo que acabamos De ver no texto Este jovem Tinha boas E excelentes Qualidades Só lhe faltava O essencial A vida eterna Ele sabia muito bem Que esta vida Estava com Jesus O Filho de Deus Como vimos Não adianta Almejar a vida eterna Ansiar por ela É necessário Que a possuamos É preciso Que procuremos Esta vida Em Jesus Cristo De tal maneira Que esta vida Eterna É um dom Dado por Cristo A todos aqueles Que o buscam E quanto mais O buscamos Necessariamente Encontramos Esta vida eterna Em Cristo Jesus Todos um feliz E abençoado dia Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição Alimentando Sua família Maria Legenda Adriana Zanotto